Motoristas estão reclamando de insegurança na BR-316. Essa semana, a nossa produção recebeu um vídeo em que flagrou, esse vídeo flagrou o exato momento em que um homem arremessa uma pedra na BR para tentar parar os carros que passam por lá. Christian Souza. Esse vídeo se espalhou nas redes sociais. Veículos sendo apedrejados na BR-316, próximo ao bairro Porto Alegre, Zona Sul de Teresina. De acordo com os condutores, são bandidos tentando parar os carros para praticar assaltos. Esse motociclista passa aqui todos os dias e anda assustado. Eles aproveitam aqui esse negócio aqui para poder assaltar ele também. Eu já fui me levantando e já fui levantando e saindo logo, porque eles parecem que ficam ali. Mas o negócio dele é o pessoal da obra que coloca os pau lá. Isso é o ladrão que aproveita, né? Os condutores também estão reclamando da falta de sinalização e da retirada da rotatória que ficava em frente à casa de custódia professor José Ribamar Leite. Ela facilitava o acesso de quem vinha pela BR-316 no sentido centro-sul para entrar em bairros como Vamos Ver o Sol, Parque Sul, Dagmar Maza e Residencial Nova Alegria. A nossa equipe está bem ao lado do retorno. Aqui tem uma estrutura que foi colocada de forma provisória e a gente vai mostrar agora como os motoristas estão passando. Tem condutor que quer passar para esse lado da via ou quer ir para o outro lado. Tem os que vêm no sentido bairro centro e querem entrar na BR. O trânsito está confuso e também perigoso. Esse retorno aqui é provisório. Depois, os condutores vão ter que circular cerca de 600 metros passando por um viaduto para chegarem ao outro lado da via. A duplicação da BR-316 na saída de Teresina para Demerval Lobão iniciou em 2013. As obras estão atrasadas. Vai estar complicado, viu? Complicado demais. Isso aqui parece urgente. Vou sinalizar isso aqui. Toda hora está aparecendo um acidente, de acidente direto. O país está complicado. O caminhão quebrou ali no meio da pista. O trânsito está tenso. Tem que melhorar mais, porque aqui está difícil. Está complicado. Os oito quilômetros de duplicação que compreendem o trecho entre a casa de custódia e a rotatória após o posto da Polícia Rodoviária Federal é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Governo do Estado, o BR. Após inúmeras prorrogações, o prazo de entrega da duplicação da BR-316 é para o final deste ano.